Eu a conheci em um bar Era uma noite de frio e eu só queria conversar Sobre o tempo qualquer coisa, enquanto eu comia sushi E aí, tem alguém sentado aqui? Ela me achou bonito, mas eu sei bem Que sem os óculos ela não enxerga nada Então, meu bem, vamos falar dos versos que eu te fiz Talvez me queiras tu como eu te quis Perguntou o meu nome e eu pensei Em te falar que era o nome de um grande rei Mas a piada foi só pra amenizar Não ri Prazer, João Osmar Ela me achou bonito, mas eu sei bem Que sem os óculos ela não enxerga nada Então, meu bem, vamos falar dos versos que eu te fiz Talvez me queiras tu como eu te quis Depois da cirurgia ela ainda insistia em me elogiar Não era culpa da sua miopia Por mim, ela foi se apaixonar Ela me achou bonito, mas eu sei bem Que sem os óculos ela não enxerga nada Então, meu bem, vamos falar dos versos que eu te fiz Talvez me queiras tu como eu te quis Quem sabe a gente pode ser feliz 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 Miopia Distúrbio de refração em que os raios luminosos formam o foco antes da retina Provoca dificuldade de enxergar objetos que estão de longe